Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV3 aqui ó, que tá muito forte, com spam Nutella Utilizando curadora, tá muito forte, tô conseguindo dar altos PT Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, eu já agradeço Eu nunca te amo Vou mostrar como é executado, os cuidados que você deve ter aí ó, tendo alguns cuidados aí você se dá bem nessa estratégia Espero que você goste e que possa te ajudar aí, você conseguir PTzar a galera Pra você usar esse ataque, você tem que tomar muito cuidado na hora de afunilar Porque se você não afunilar filé mesmo, se a tropa rodar, dá merda Aqui ó, qual foi a minha ideia? Entrar com um Yeti e duas bruxas aqui ó, pra eu poder pegar essas construção Entrar com a barraca aqui ó, pra eu pegar essas construção aqui ó Abrir aqui com quatro terremotos e entrar com o bonde aqui ó Porque estando afunilado aqui, o bonde cai pra dentro Cai pra dentro de alguma fúria aqui, eu joguei um pulo aqui ó, pra ter acesso pras TI E usei outra fúria aqui chegando no centro de vila Porque eu utilizando a barraca aqui ó Eu utilizando a barraca aqui ó, quando ela abrir, saem os rogs E saindo os rogs, eu entro com a heroína aqui ó, aí a heroína e os rogs pegam essas construção aqui ó Porque como o bonde tá aqui no centro, esse vão aqui ó, as tropas daqui não tem alcance pra pegar aqui ó Aí os rogs e a campinha pega, e o bonde entra aqui ó e ripa Então quando você for usar, capricha no afunilamento Porque se você afunilando certinho, a chance de PT é grande Ó, eu vou entrar com o Yeti aqui, duas bruxas ó Pra não pegar essas construção aqui ó, porque isso aqui era o perigo ó E pode observar, eu vou demorar a entrar com a barraca aqui ó Porque se eu entrar com a barraca agora, já pra afunilando, a barraca vai abrir rápido E ela abrindo rápido, os rogs vem aqui ó, e o castelo ripa os rogs com a heroína Então eu queria pegar o castelo com minhas tropas aqui no centro Porque a rainha tiver alguma tropa terrestre, aérea, a rainha pega Ó, eu esperei ó, quando tava quase afunilado aqui ó, que eu entrei com a barraca Já pra afunilar ali ó Quando der um afunilamento aqui, mais ou menos aqui, que não tem perigo de rodar Eu vou entrar com o bonde Porque aqui ó, tendo essas construção aqui, o muro tá aberto, o bonde adianta pra cair pra dentro Ó, agora quando eu afunilou ali ó, eu vou entrar ó Entrei com o Yeti, com o lançador, as curadora Com o rei, a rainha e o guardião Ó, aqui já vai ficar afunilado ó Ó, o Yeti agora vai acabar de pegar aqui ó, o castelo vai sair Eu jogo o veneno, a barraca abriu Ó, usei o poder pra proteger as minhas tropas Ó, os rogs vai vir aqui, eu entrei com a heroína lá ó Agora os rogs mais heroína, pega aqui ó E as tropas que tá aqui no centro, pega o castelo Ó, eu curei ali ó, pra dar um gás a mais nos rogs As tropas ficam aqui congeladas no castelo, eu esperei Eles vinha, eu joguei uma fúria aqui no rumo do centro de vila e joguei o pulo Ó, agora eu pego o centro de vila A heroína inimiga ripou a minha heroína ali ó Mas o poder da campeã, eu peguei as defesas que estavam perto ali ó Agora o bonde cai aqui pra dentro ó E pega as TI Tinha um maginho ali ó, vai imitar naquela lateral lá ó Limpando porque não tinha mais defesa Ó, a rainha pegou a TI aqui, a rainha pulou pra cá ó As curadoras agora veio pra rainha, ajudou ó Porque olha, ela tava com um de life ó E as curadoras foi curando ela ó E os gordinhas mais wet rodou ali ó, já vai ajudar a pegar aquela concessão ali E a rainha mitou aqui, agora pega a tua arqueira As curadoras mitou ó, não precisou nem usar o poder Foi swag, swag rainha E ó, agora por fora lá ó, a rainha agora Abre o muro aqui e pega as outras concessões Ainda tinha dois yet, os bárbaros do poder do rei Ó, IPTZ ó Usei o poder da rainha pra abrir o muro mais rápido E fechei Uhul Você afunilando e caçando um lugar top pra você entrar Você tem chance de IPTZar Esse ataque aqui é bem da hora Meu outro PT foi nesse layout aqui ó Layout incomplicado Aqui eu utilizei esse spam também Esse spam Nutella aí ó Utilizando curadora E a minha ideia foi aqui ó Soltar um et aqui ó, pra distrair essas defesas E entrar com a barraca Pra barraca pegar essas concessões aqui ó E eu usei o rei Nesse coletor de lixipre Ele bater nesse coletor e vim pra esse depósito Usei duas bruxas aqui ó, pra afunilar Isso aqui O rei batendo aqui ó Eu joguei um pulo aqui ó Antes de eu iniciar o ataque já deixei o pulo dropado E abri aqui com o terramoto, ó miolo Quando os yeti pegou aqui mais a barraca Eu entrei com o bonde aqui ó Eu entrando com o bonde aqui eles caem aqui pra dentro Jogo uma fury aqui ó Chegando no centro de vila e pegar o castelo E já pego o centro de vila E aqui ó Eu utilizando a barraca aqui Quando ela abrir os rogs saem ó Porque como o bonde vai passar aqui ó Essas defesas vão ficar ó Aí os rogs e eu entro com a heroína junto Cai a heroína mais os rogs Pega essas outras defesas aqui e essa ti É verdade Porque o bonde vai vim pra cá ó Porque tem a rainha A rainha puxa eles pra cá E essa defesa tendência era elas ficar Essas defesas ficavam Aí a intenção era os rogs e a heroína pegar E conseguir petezar Esse ataque é muito de boa Mas você tem que tomar muito cuidado em afunilamento Se você não afunilar aqui ó As tropas rodam Mas se afunilar certinho e jogar o bonde pra dentro Tem grande chance de você se dar bem aí ó Glória a Deus Esse ataque o segredo é afunilar Se você afunilar certinho Pra não deixar o Suas tropas rodar Tem grande possibilidade de conseguir o PT Porque PT no CV13 Principalmente CV13 full Não é fácil É bem complicado Não, nada a ver Ó Eu já deixei tudo aberto o muro Dropado o pulo Pra quando Eu começar Dropar as tropas Não fica Não esquecer Porque costuma Vira uma loucura louca A gente acaba esquecendo de De dropar o pulo De abrir o muro E se demorar Aí força as tropas a rodar Ó Aqui já afunilando Ó A bruxinha já afunila aqui ó Ó O rei já vem pro depósito E entra junto com o bonde ó Ó Ali já vai pegar aquele Depósito de lute negro E agora não tem pra onde rodar ó Porque essa lateral que tá afunilada Ó Só tem esse canhão Ó O caminho agora do bonde É vir pro centro E como eu tinha planejado ó Essa lateral aqui ó Essa defesa ia ficar ó Porque a rainha puxa o bonde pra cá ó E os rogos mais a campeã Pega ó Aquelas defesas que ficar ali ó O lava explodiu Chegando aqui Eu perto da águia Vou jogar outra fúria E aqui eu vou congelando Pra campeã conseguir pegar Essa outra TI aqui ó Ó Agora o bonde agora Pegar as outras TI Vai pegar a águia E a campeã vai imitar ali ó Pegou todas aquelas defesas ali ó E agora ficou só o maguinho ali Pra Pra ir afunilando Ó A campeã vai pegar até esse canhão E o bonde agora que veio pra cá ó Tava quase acabando Mas as curadoras Como os Iete foi nerfado As curadoras ajudam demais Porque vai curando eles ó É ué Porque quando é aquele Quando é aquele spam Bruto mesmo Aquele raiz Que não usa a curadora Tá Tá meio complicado Porque Os Iete Tá morrendo muito rápido E as curadoras Com esse ataque aqui ó Elas curam E não deixa eles morrerem tão rápido Ó A heroína ali limpou Top agora ó Só ficou aqui ó A rainha tava quase Quase morrendo Aqui que vai finalizar Que vai ser as arqueiras Do poder da rainha E o guardião Aquela cagada extrema Olha a rainha agora vai morrer ó Quando tava aqui Eu pensei que não ia dar Conseguir fechar Dar o PT Porque o rei tinha ficado vivo Ainda tinha essa Antiaérea Só que o guardião Tava com a vida toda Ainda tinha um Iete ó E o Iete Mais essa Essas arqueirinhas E o guardião Vai conseguir pegar o rei Aí foi um PT Pelo beijo De uma pulga Até aqui Eu falei assim Não vai dar O rei vai ripar as arqueiras Vai ripar o guardião Mas a arqueirinha aqui Mitou Porque o guardião O dano dele É muito forte né E o Iete Conseguiu Os Ietinho Ainda pegou as antiaérea O guardião Acabou de finalizar o rei Ainda sobrou As arqueirinhas E o guardião PT Zoe Pelo beijo De uma pulga Mas essa estratégia Se você afunilar certinho E jogar o bonde Pra dentro Tem muita possibilidade De dar bom ataque E conseguir o PT Então é isso aí Esse ataque Tá bem da hora Só você treinar aí Se você não utiliza Só você treinar Pede desafio Dá umas treinadas aí E você executar E você vai se dar bem Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ativa o sino Compartilhe com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis